Em 1993, Ayrton Senna venceu a Fórmula 1 no Brasil. O shopping Jequitibá, em Itabuna, mostrou um pouco dessa história e Selma Moraes foi lá conferir de perto. Fala galera, o programa vai a motor está muito acostumado a fazer teste drive de carro, a realmente andar pelas ruas do Brasil em carros de diversos tipos, de várias montadoras. Agora, esse carro aqui tem história, esse carro aqui é um Templo 93 e foi o safety car da corrida de Ayrton Senna. Quem não se lembra daquela famosa imagem de Ayrton Senna sentado no lado do carona, na porta, comemorando a grande vitória em Interlacos em 1993? Você vai acompanhar agora no programa Banho Motor um pouco da história desse carro, que está aqui, em uma das áreas do shopping Jequitibá, em Itabuna. Então, vem com a gente! Os mais antigos não esquecem dessa cena. O ídolo Ayrton Senna na porta do carona do Fiat Tempra, que serviu de safety car no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de 1993. Muitos anos se passaram e esse carro, de um momento tão histórico, se perdeu por várias garagens e depósitos, até ser encontrado e resgatado por um apaixonado pelo piloto Ayrton Senna. Agora eu vou mostrar para vocês quem foi o herói que resgatou essa preciosidade. Você não tem noção da história que o Ivan vai contar para vocês agora. Dá só uma olhada. Vem cá, Ivan! Quatro anos de muita busca, principalmente no interior de São Paulo, onde a gente tomou como linha base para encontrar esse carro debaixo de uma árvore, todo depredado, criança pulando em cima e quebrando os vidros. E o dono já prestes a entregar para um desmanche. E esse carro ia se perder. A história tão bonita que, somado a Ayrton Senna, a gente viveu no GP Brasil 93. Depois do resgate dessa preciosidade e de um grande trabalho com documentação, Ivan começou a tarefa de restauração do veículo. Tínhamos indicações de programas famosos da Telecom Brasileira, para que a gente levasse até eles, mas como um itabunense raiz, eu quis prestigiar um reformador local, um grande parceiro, e aí sabia da qualidade do seu trabalho, e fizemos ele realmente voltar ao estado de zero quilômetro. Então, foi um trabalho perfeito de restauração. Restaurado, o carro passou a frequentar eventos para ajudar na divulgação dos feitos do ídolo maior do automobilismo brasileiro. Recentemente estivemos junto com o Instituto Ayrton Senna, no Senna Day Festival, dia 1º de maio deste ano de 2019, onde a Senna recebeu homenagens póstumas pelo legado, pelo seu trabalho, e acabou se tornando uma festa gostosa, como ele gostava de ser extrovertido, alegre, companheiro. E o carro recebeu várias entrevistas aí, tive que conceder nas televisões de fora do país. Então, a gente dividiu com todos os rendistas essa alegria que, uma forma de retribuição do que ele nos passava aos domingos de manhã, principalmente. Em meio aos trabalhos de ampliação das suas estruturas, o Shopping Jequitibá não deixou escapar a oportunidade de relembrar esse momento único do piloto Ayrton Senna e preparou a exposição do carro, vídeos, macacão e capacete. No ano passado, o Ivan Guzmamo, ele fez uma ação aqui no Shopping, e ele apresentou para a gente o carro, a história toda desse carro. E nós percebemos que a curiosidade dos clientes foi muito grande, a paixão das pessoas que ele falou da Ayrton Senna, elas ainda estão no coração dos brasileiros. Então, a gente acreditou que este momento, o Dia dos Pais, seria um momento muito bom para poder trazer essa exposição da Céptica para cá, atrair o público mais bonito, mas não só como atração do público, principalmente para represtar a memória das pessoas que conhecem a história de Cicena. O ícone de Cicena é esse tipo de maraceno, e também para apresentar para os jovens a história desse piloto, que abrilhantou o Brasil, que levou o nome do Brasil para o mundo. A gente está vendo assim uma milha espontânea muito grande, as pessoas elas vizinam, elas tiram o fogo, elas recostam isso em suas redes, elas ficam felizes de tocar no carro, são atitudes simples assim que a gente vê, as pessoas não querem só tirar por trás, elas querem tocar no carro, Cicena, naquele ano lá de 1993, se inspirou no autor do público integrado. Então assim, o resultado está muito bom. Ela é uma febre, os mais velhos já chegam aqui emocionados, arrepiados, com toda a história, com seus filhos que tomam a palavra e mostram, quem sabe, pelo que o pai passou, do todo o legado do Edson Senna. Então é muito importante e que a gente sempre, todo cenista, mantenha vivo essa memória do Edson Senna, muito prestigiado fora do Brasil. Então aqui nós, brasileiros, temos que devolver para o Senna toda aquela alegria que ele empunhava a bandeira nas suas vitórias, a bandeira do Brasil. Dessa forma, não deixando morrer essa imagem dele jamais, como número um da Fórmula 1 de todos os tempos. E aí que ele empunhava a bandeira do Brasil.